Música Boa beleza morcegada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Lenda dos Campeões E dessa vez eu tô com o meu humanito aqui, o Cegara, fala aí vai, beleza? Fala aí, muta, beleza galera? Beleza, Cegara é o seguinte, cara O que, mano? As pessoas tão me falando que tem como fazer uma plantação, cara, disso aqui, ó Do que, do que? Disso aqui Ah, é, mano, descobri esses dias isso aí Cara, eu preciso muito fazer isso aqui, velho Da hora, né? Então, você quer fazer aqui na sua casa mesmo? Não, vai ser lá em cima, lá no último andar, mas pra eu fazer a gente precisa daquele bloco do... Micélio Esse aqui, ó Qual bloco? Hum, aquele bloco... Ah, esse bloco é fácil, então, pô É, é só pegar com toque suave lá, no bioma de cogumelo Ah, então fechou ilha do cogumelo Então, já tô aqui Beleza Já vou com minha pá toque suave Precisa de quantos? Quantos? É, quando você estiver no chão lá, né? É melhor Ah, então a gente vai ter... Eu vou ter que trocar lá depois, então Uhum Ó, eu ouvi falar que ele espalha na terra, mas eu nunca testei, entendeu? Eu peguei só, tipo, 14 do mesmo aqui e coloquei Cadê você? Ah, me mostra a sua, então, a sua plantação Eu usei o bioma aqui mesmo pra plantar porque tem que ser em área aberta, eu não sabia Tentei pôr na minha casa, mas não deu certo Ah, tem que ser em área aberta? Isso, tem que ser na luz do sol Caraca, o Nofatos fez uma plantação aqui de Inviolution Eita Que da hora Você vai contar quando você precisa? Ah, deixa eu ver você aí, mano, mostra aí Eu não fiz plantação, tipo, tem um telhado de um dos caras aqui ao redor, quer ver? Bora ver, bora ver Eu não entendi porque que eles colocaram um buraco assim, ó Acho que é melhor, ó Buraco? Plantar o cogumelo no buraco, aí ele cresce em cima também Caraca, olha o tanto, mano Aham E, no caso, o Magin também tem, ó, me vê Será que demora muito? Mano Pelo que eu lembro, foi rapidão, tipo Mas tem que ficar colhendo e colocando de volta, entendeu? Ah, entendi Colhendo toda hora Ó, o Magin, então, colocou embaixo Deixa eu ver aqui, ó Ele colocou Será que tem alguma lógica de distanciamento? Acho que não, né? Então Eu só não entendi muito bem porque que ele fez buraco assim, mas Cresceu Tinha bastante aqui, ele acabou de colher Entendi Caraca, galera Então a gente vai ter um negócio infinito Meu amigo E olha que todos os easter eggs dos próximos ginásios Iam dar esse cogumelo porque era uma coisa rara Agora nem vai dar mais, não Porque isso aqui virou bunda Virou bundinha, todo mundo tem Mas eu nem sabia que dava pra plantar isso aí Você sabia? Então, eu também não sabia, não Sabia, não Pior que eu já tinha colocado aqui, ó Acabei de colocar um monte, mano Um monte de sementinha aqui Eita Ah, mas tem uma plantação de berry, né? Aí você teria que quebrar ela? É, mas aqui, ó Olha aqui embaixo, por exemplo, ó É, que seria uma boa, né? Então, aí será que, por exemplo, aqui, ó Se eu colocar, tipo, aqui assim, ó Agora eles fizeram assim, ó Aham É tipo isso, será? Então, mas tem que ser uma área maior, eu acho, hein Tipo, um quadradão em volta desse buraco Mas será que é obrigatório mesmo? Ah, acho que funciona assim Quer testar? Quero Mas, tipo, ele prejudicaria de alguma maneira? Não será? Como é que eu sei se funcionou? Acho que essa é a real Como é que eu sei que funcionou? Você tem que colocar o cogumelo aqui e esperar Crescer ao redor Ah, então é um, aí ele vai espalhando Isso Aqueles buracos que eles deixaram lá, então Não, é, é o que ele colocou Aham Ou será o que, tipo, spawnou? É o que ele colocou Aí os que spawnaram é o que aparece em cima, ao redor Ah, entendi Ah, então eu acho Que eles devem ter colocado um buraco só pra eles terem uma noção, né? É, de qual que é o que eles colocaram, né? É, exato Qual que é o que eles colocaram, qual que eles não colocaram Ah, é uma boa ideia até fazer isso aí Bom, vou fazer um teste, então Uhum Cara Deixa eu ver Você tem quantos cogumelinhos desse aí? Esse bloquinho aí, micélio? Não, o cogumelo mesmo O... Eu queria fazer um, cara, hoje aqui Mas eu acho que se é rapidinho Então se pá... Olha Se pá... Vai nascer Será que ele precisa de água perto? Não, não precisa não Eles não colocaram, não? É Então se será... Eu acho que seria bom você quebrar essas burras aqui também, hein, mano Você acha? Pelo menos essas aqui, ó Você acha que elas vão atrapalhar? Aham Mas é importante essas burras aqui? Ah, eu acabei de colocar e eu tava com pouco Tá bom Vê se cresce aí, então É só esperar, ó Não tem segredo É Eu acho que eu vou fazer o seguinte, na verdade Se eu bater aqui com o toque suave, ele dropa, né? Dropa Então Eu acho que eu vou colocar ele, tipo, no centro Cegar Eu acho que... Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Eu acho que eu vou voltar lá E vou pegar mais, né? Ah, tá comigo, ó Veio pra mim Mas eu acho que eu vou colocar tudo, cara Só na... Por via das dúvidas Acho que eu vou colocar tudo mesmo, mano Agora você tá falando aí Beleza Deixa eu pegar mais um pouco Você vai plantar onde o seu lá? Mano Em cima da minha casa ia ficar meio estranho, né? Ia ficar brincando do braga puxa Não, mas fazer... Com o cabelinho, essa é top, mano Tô pensando ainda Fazer uns pelinhos lá, pô Ia ficar maneiro, divertido Dentro da minha casa não deu certo, infelizmente Mas... Vou ver Não deu certo? Você plantou e não foi? É Aí eu fiz assim Eu fiquei um tempinho nesse bioma do cogumelo Mas eu esperei crescer Aí eu colhi e voltei Entendi Cara, será Que, tipo, ele precisa da luz no sol? Sim, precisa Ah, então é por isso, então, né? É Cara, eu vou... Põe tudo aqui, velho Embaixo? Ah, embaixo também Tá bom Vai que, né? Quer que eu tire essa água aqui? Piorar não vai Não, a água pode deixar Porque eu faço aqui, ó Vou fazer assim Entendeu? Aham Aí eu vou pôr aqui, eu pôr aqui Aí eu vou pôr aqui, ó Será que assim? Será que vai funcionar? Vai Eu tiraria a água e colocar ela depois, mas... É só por dúvida? É, porque ele é bem aleatório o lugar que ele vai aparecer É qualquer bloco ao redor dele Ah, ele não aparece só nesse bloco do cogumelo, não? Não, é aleatório Sério? É uma área aleatória, aham Caraca Não, então eu tiro essa água aí Vamos fazer o seguinte Ou eu vou atirar tudo É Ah, não, olha aí, ó Tá certo As coisinhas voltam Não, é tão suave Eu vou tirar, então, essas águinhas aqui também, por enquanto, mano É, depois põe, né? É Ou não, você deixa só aqui pra cogumelo e lá em cima pra berço Lá em cima pra berço É, é verdade Ah, aqui é boa, cegara Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, hein? Se crescer, né? Vamos ver se vai É, exatamente Agora precisa... Vamos dormir? Bora Vamos ver se... Vamos nessa casa aí Vamos lá, vamos lá Tem bermuda, tem bermuda A gente joga um videogame Passa a madrugada jogando videogame Igual fazia quando eu era moleque, meus amigos A gente alugava cartuchinho do Nintendo 64 Meu amigo Quem disse que a gente dormia? Só jogava a madrugada inteira, velho Depois só vinha o pai e a mãe do nosso amigo lá É, você tá jogando até agora? Para, vai dormir! Bom, então é isso Acho que eu vou... Cara, eu vou até então colocar... Eu queria, na verdade Aí minha ideia era te chamar também Pra ver se você tinha um cogumelo a mais Hum, tem dois Só pra me emprestar, tá ligado? Aham Porque aí o que aconteceria? Eu faria um Gigantamax aqui E depois eu te pagaria Mas como não é certeza, né? Que tá funcionando Eu prefiro não fazer isso E aí, talvez no próximo episódio aqui Trazer a galera e mostrar essa plantação, entendeu? Uhum Eu acho que tem que ficar perto aqui ainda Pra crescer, mano Ah, tem que rodar o chunkzinho? Isso Oh, caraca Inclusive, olha aqui Olha aqui o que apareceu, Amuto Aonde você tá? Na casa do Marginho em cima Ah, deixa eu ver Acabou de crescer um aqui ao redor Mas foi certinho Deixa eu ver Mas caramba, já cresceu tão rápido assim? Uhum, ó Ah, é verdade Porque não tinha nenhum, né? Vamos roubar, vamos roubar Ele nem vai perceber Não, é verdade, Amuto Não, faz isso não, mano Mas... Cara, olha o Cegara, gente O Cegara tá totalmente cômodo, cara Ele tá totalmente sem noção, entendeu? Ele não tá tendo noção nenhuma Do que é uma série em conjunto Com as outras pessoas, tá ligado? Meu Deus do céu Bom Ah, então eu vou fazer isso não Eu vou devolver mesmo Bano, chama o Monta, velho Chama o Monta lá Que isso aqui não tá certo não, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui O trollzinho aqui de volta Pô, mas... Os caras tão traficando Algumelo já daqui a pouco Não consegue, né, mano? Ah, mas o cara tem uma casa De cogumelo, né? Era pra ele ter isso mesmo É É verdade Será que se eu plantar de volta, vai? Vai, vai Aí Caramba Que que o... Ah, que da hora É o Corsola de Rissui, isso aqui? Ô, louco Acho que é, mano Que bonitinho De Galar, né? É de Galar ou de Rissui? É de Galar mesmo? Galar Caraca Mas por que que ele tá triste? Acho que ele é fantasma, né? É... Ele morreu Tadinho O Pipila Perfeito Caraca Que da hora, mano Bom, então deixa aí Vamos fazer o seguinte Enquanto então a gente espera ver se vem um cogumelinho Sim No meu caso aqui E a gente depois até vai lá no... Pra comparar do mais, gente Vou fazer o seguinte, cara Eu capturei um Pokémon aqui Diferenciado, cara Olha esse aqui Eita, quero ver Ó Aqui, ó Ô, louco Aí sim É irmão do meu lá, né? O Shine É, quer dizer Manda o Shinezão aí, a bolada Aí, ó Só que o meu, Cegara Ele tá doente, cara Doente? Com o Poker Russ? Além do Poker Russ Ô, louco, o quê? Ele tá com isso aqui, ó Inclusive é o nome dele Sarampo Ô, louco É mesmo Parece na pele dele Não, muito sarampo Na bunda aqui, velho Na bundzampa Cara, galera Quem já pegou sarampo? Coloca pra mim no comentário Já pegou sarampo, Cegara? Não, mas ainda bem Nossa, cara Eu peguei sarampo com 22 anos Mais ou menos, cara Nossa Peguei depois de velho Eu tava na faculdade Mano Foi uma semana sem ir na faculdade E coçava Esse negócio Eu tenho até hoje uma cicatriz Bem aqui do lado da sobrancelha Que uma vez eu cocei E aí o sarampo você não pode coçar Você não fica cicatriz, né? Caraca Ele não cura Então ficou uma cicatrizinha Bem perto da minha sobrancelha Cara Então é o seguinte, galera Eu pedi pra vocês colocarem o nome também Do sarampo Do Gengar E... Bom A maioria não colocou Porque a galera focou em um outro nome De outro Pokémon E aí Depois eu lembrei Que eu queria chamar isso aqui De sarampo mesmo, Cegara Aí então vai pro sarampo mesmo Entendi Ô, outro Posso tirar uma dúvida com você agora? Aproveitando Fala aí Vai pôr isso aqui No próximo ginásio, será? Qual? Olha ali no meu Gengar Ah, vai Mega vai Se você fizer o evento Que deve estar liberando Vai liberar essa semana Isso é certeza Nossa, mano Ele fica muito bonito, né? Da hora demais E aí você vai poder utilizar Todo mundo que fizer o mini evento Vai poder utilizar Beleza E aí Nos próximos dias Você vai ver uma coisa aqui na vila, cara Que representa a questão do evento Uhum Quero ver, mano Já, já você vai ver Ó, o seu Gengar gostou do meu sarampo, hein? Se fosse, fosse Cegara O que, o que? Vem cá Ô, louco Cresceu Caraca, velho Vim de lua Opa Eu acho, Cegara Será que quanto mais estiver Mais rápido vai? Hum Talvez sim Quer pôr mais um aqui Nesse canchinho? Bora Caraca, é muito rápido, mano Da hora Eu não sabia que era tão rápido assim Eu deixei mó tempão, assim Tipo, lá no bioma E quando eu voltei Já tava crescido Então Cara, eu vou fazer o seguinte, então Eu vou Ó, eu vou pegar mais Deixa eu ver aqui Realmente, cara A parada é o solzinho, mano Até no sol o negócio vem Uhum Ó, e uma coisa que eu percebi, irmão Tá, ó Aqui, ó Tipo, tem uma árvore em cima Acho que aqui não vai crescer não, hein? Será? É Deixa eu ver Pera aí Dá um cogumelo Que cogumelo shop, mano? Eu vim pro cogumelo shop Eu tô procuro Pera aí, deixa eu ligar aqui Eu tô tentando aí achar aqui o bioma Ele do cogumelo Eu vou pegar mais Uhum Porque aí eu acho que eu vou colocar mais um cantinho Talvez tendo mais Tipo, terrinha e tal em volta Pode ajudar na velocidade até Uhum Deixa eu ver Casa Eu vou fazer o seguinte Já que veio um Certeza Eu vou deixar esse aqui Pra ver se ele vem Beleza O outro lá Que você falou Talvez seria uma boa Trocar Bom, então Já tenho três aqui Olha lá Já tá numa distância interessante De dois blocos Vou tentar isso aqui E agora vamos ver, né? Porque veio muito rápido mesmo Muito bom Bom, beleza Agora é o seguinte, Cegara Eu fiz o meu... Ó, você já viu o tamanho da minha Emily? Na verdade? Emily? Deixa eu ver É Ela é gigante enorme Olha isso Ah, se evoluiu Caraca, mano Que da hora Aí eu fiz o Vecna Olha aqui Eita Ó Eita Ah, que da hora Nossa, mano Ele em Shine Fica muito palhaço Eu vou ler agora há pouco Que da hora Mano, ele parece um... Realmente, literalmente Parece um palhacinho Você podia chamar de Joker Ah, mas eu sei Um cara aqui da série Que já colocou O nome de Coringa Num Pokémon Ah, então Teria que ser realmente Um aí da horinha Ó, ó o Vecna Gigante enorme Ô, louco Vecna? Quem é Vecna? O Vecna é o do... É o vilão lá Do Stranger Things Ah, tá É mesmo Você falou que ia colocar Se fosse macho, né O nome de um Cara do Stranger Things Aqui no... Então Ia ser esse aqui, ó A Emily Só que como veio o Fêmea Aí a gente colocou Roqueirinha, tá ligado? A roqueira Da vocalista Do Evanescence Ah, da hora, mano Entendeu? Muito bom Aí, Cegar É o seguinte Esse aqui Que eu vou te mostrar agora A gente fez Ontem E a galera Eu pedi pra galera Mano, coloquem aí Comentários pra nome dele E o que tiver mais like Vai ser o nome do Pokémon E aí o José Matheus Void Ele colocou Monta Já que o Sandile Veio 98% Quase um deus Aí minha ideia A minha ideia De nome para o Crocorock Na verdade é Crocodile É Seth Ou Seth É um deus egípcio Do caos Da seca Da guerra E o Senhor E o Senhor Da Terra Seca Deserto Você pira? Nossa No Crocodile Seria esse nome? No Crocodile E aí Teve Até o momento Galera É o que tem mais likes Que é com 69 Tá? Então vai ser Esse nome aqui Cegar Tá preparado Pra ver o tamanho Do meu Crocodile? Que da hora Quero ver Quero ver sim Prepara E outro nome Interessante Que muita gente Colocou Eu concordei Godzilla Verdade Aí você já vai Entender por que Nossa Caraca Imagina Godzilla O que parece Bastante Godzilla É um Tiranitar Verdade Tiranitar Parece É que na verdade Tiranitar Ele é um argata Ou um dinossauro Sei lá Você ouve o barulho Do Crocodile É muito engraçado É muito diferenciado E aí Entre outros nomes Que a galera Colocou também Mas esse aqui Galera Vamos nessa Então Vou chamar ele De Seth Ou Seth Ou Seth Qual que você prefere Cegara Seth Ou Seth Seth S S-U-T-Y Ou Seth Não Eu leio errado Desculpa Não é Seth É SUT SUT Ou Seth Ah tá Ah o Seth Acho que é da hora Seth Então galera Segara que escolheu Que também Entre os dois Aí moleque Começa com S-E Igual Segara Olha isso Parcial Safajen Olha isso Boa Boa Cara tem Ah nossa Eu ia falar Que tem dois Boss aqui Porque um Era roxo Mas não É o Tylon O Tylon é roxo Vamos lá Galera Oi Pode falar Tem um verdinho Aqui Dá pra dropar Coisa boa É Vamos testar Vamos ver se vem Vamos Vou Ah não Crocodile aqui Não vai fazer muito sentido Vamos lançar Emily Eita Ai ai A Emily E o meu Obstagum Shine Vai ser perfeito No ginásio Né mano Normal e Dark Contra Fantasma Pô total mano Total 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 É real Total Fakadezinho Olha esse Olha esse Pidgey Tá maluco Quase derrotou Opa Boa Veio um O que Veio um Elmo rochoso Olha mano Boa Ai Garoto Um top Vai Vai Tirando essa galerinha Vamos lá Vamos ver se veio mais Vamos ver Nossa Será Apesar que tá ficando de noite Vamos dormir Bora De novo Vamos lá Porque aí a gente vai jogando videogamezinho de madrugada De novo De novo Estamos viciados Caramba E veio muito rápido Fiquei feliz com isso aí Vamos lá Ó Ah e será que não E se aquele regador não funciona Tentei e não deu não Não deu Não Você testou aquele que você ganhou do ginásio do Bob Esponja? Cara Eu tentei Mas eu não consegui usar ele em nada Em nada Você não conseguiu? Nem no Nas apricornis? Nas apricornis eu não tentei Eu tentei mais aqui ó Nas plantaçãozinhas dessas paradas aqui Entendi Vai ver que é item de missão então É Deixa eu ver Tá 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 É Aqui não Não veio nada Vamos ver lá no No Como que chama? No Cegara não Caraca Nasceu dois aqui Eita Nossa É Nasceu mais dois Tá com três mano É Acho que tem tipo Uma lógica Essa distância que ele fez aqui ó De quatro Quatro Ah Olha isso véi O cara tá fazendo sandáia também Mano Mas não Mano Toda vez que eu venho aqui Tem um pokémon diferente que ele tá fazendo Não Mas ele tá fazendo Os novecentos pokémons aqui Pokédex É Bom Pelo Analisando aqui Cara Deixa eu ver Ele fez todo o distanciamento Igual O nosso ali com quatro funcionou Aqui ele deu um, dois, três, quatro De espaçamento Vamos ver o do O do Nen O espaçamento que ele deu Ó Caraca Tem até um monte aqui Três e cinco É Ah Então eu acho que o meu realmente tá certo Até porque tinha nascido já um né Cegara Verdade Então Acho que tá suave Tá bom Então é o seguinte Cara Agora o que eu quero fazer Eu preciso arrumar o meu sarampo Cara Você já colocou Ó galera Pra isso Vamos nessa Vamos colocar então A velocidade dele no máximo Deixa eu só confirmar se os EVs dele não tá errado Na verdade eu não tinha olhado galera Os Os EVs Os EVs dele também Deixa eu ver aqui Barra EVs Ah Isso tá zeradinho Vamos ver os EVs dele Ah Ah que pena Tá tudo ruim Sério Sério Esse aqui galera ó Esse aqui vai dar velocidade né Então vamos Vamos dar oito sucos pra ele E aí o Gengar Ele é atacante especial E ele é muito rápido né Então a gente tem que focar na velocidade dele Pra bater mais rápido né E Só que porque assim Ele é papel né mano Então ele tem que bater e já derrotar né Sim mano Nossa o meu tem 38% só de EVs também O shiny Nossa Ó vamos ver aqui agora Tá tudo no 100% galera Então eu coloquei um pouquinho aqui no especial defesa também E deixa eu ver A felicidade dele não tá no máximo Esse suquinho aqui Cegara É um absurdo mano É eu experimentei já uma vez Se você tinha me Dado uns lá Mas esse aqui eu acho que eu não te dei cara Que é o de felicidade Sério Tem de felicidade também Tem de felicidade cara E eu vou Vou te dar um aqui ó Depois você experimenta lá Ah quero ver Valeu A corzinha dele é diferenciada Da hora Beleza galera Já tá no máximo aqui E é o seguinte galera Pra quem quiser treinar na raça Os EVs e tudo mais Cegara Você viu a pracinha que a gente fez aqui A prefeitura fez É mano Eu vi Mas não tem nada ainda lá de treinar né Ainda não Que vai começar acho que amanhã Porque na verdade Na sexta-feira A prefeitura tava fazendo isso aqui ao vivo Na live E aí a internet da prefeitura caiu Aí não deu pra terminar Eita Mas pra quem não viu galera Essa aqui Essa é a pracinha de treinamento Então aqui ó Desse lado aqui Vai spawnar pokémons Que dão SP ataque Desse lado aqui Vai spawnar pokémons Que dão ataque físico Aqui nesse canto Na defesa Despesa física E desse lado aqui Defesa especial E aqui no centro Vai spawnar pokémons Que dão HP E velocidade Da hora hein Aí vai facilitar bastante O treinamento de EV É mano Tá valendo a pena Olha o IPTU Que a galera tá pagando Olha a valorização No terreno aqui É O Yuri O Kazio E o Maikola Que teve a O Fala o terreno valorizado Aqui né Por causa da pracinha Verdade mano Nossa Vou mudar pra cá Vou transportar minha nave Pra cá O problema é É esse negócio aqui né Se você quiser que a nave Se mova Ah não sei se vai ter jeito Não Só esse terreno aqui Que tá desvalorizando Que ainda tem muito rato Olha a erva daninha Aqui ó Eita mano Olha a erva daninha Caraca Ih aviso de despejo Prefeitura Construa algo Até 8 do 8 Ih Já passou do prazo hein Caraca E agora Ih gente Avise o Maikola aí Que a prefeitura Tá na segunda notificação Já já Não vai ter jeito mais não É E tem uma outra obra Na frente da minha casa Ali Eu quero ver o que vai ser Ah é Ali Se não me engano Se o Realmente Portuga Vier Provavelmente vai ser O lote dele Ó da hora Novo vizinho Novo vizinho Exatamente Bom Agora falando de Pokémon Aqui cara A gente precisaria mexer Agora no moveset Do Gengar Cara Do Sarampo Só enquanto Vê se não vem Um Outro cogumelinho ali Tá ligado Beleza Vamos ficar lá perto Pra ver se vem Ah é Tem que ficar perto Esqueci Bom Aí galera O que eu tava pensando Tava pensando em colocar Shadow Ball Óbvio Shadow Ball é muito importante Ali pro nosso Gengar A galera também Realmente usa bastante Ele com Substitute Então a gente poderia Printar o Substitute Cadê? Ainda não nasceu nada Deixa eu ver O que mais que a gente Poderia colocar aqui Galera Substitute O Nesplot Nesplot Ele aprende por TR O Fox Blash Também aprende por TR E também tem um ataque De fada O Dreslin Gleon Ele também pode aprender Que aí seria Talvez interessante Mas pro nosso próximo ginásio Cara Como é Fantasma Aí Eu acho que seria interessante Colocar ataques Como Shadow Ball mesmo O Fox Blash Não vai fazer Nenhum sentido Colocar aqui agora Acho que também O Dreslin não E aí colocaria aqui O Nesplot Na verdade Ele upa Ele upa o status O especial ataque Do nosso Pokémon Sério Eu não conheço Ele faz isso Então que na verdade A gente precisaria Olhando aqui Galera A gente precisaria De algum ataque Dark Para o nosso Gengar Deixa eu ver se ele aprende Algum da hora Ah tem um Sucker Punch Ah não Só que o Punch é físico Acho que teria que ser Um Dark Pulse Que ele aprende Level 42 48 Shadow Ball E... É... Psíquico ele aprende Dream Eater Não sei se eu sei Mas não vai ter sentido Então o Rex O Rex é legal, cara? Rex? Ele dá dano? Não sei Acho que não lembro Ó Ele tem 65 de Power O Rex é um tipo Um fantasma Que acertar Ele dobra o dano Se o... Se o alvo Estiver paralisado Ah, com condição especial Entendeu? Paralisado Congelado Queimado Dormindo Ou Poison Ó, a gente Se ele se dormindo A gente pode combar Então com algum Que ele faça dormir Sabe? Hipnose, né? Hipnose, exatamente Só para o próximo ginásio Tá ligado, galera? A gente pode fazer Uma parada meio meme aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos... Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar no level 48 Que ele já aprende Os dois ataques Quer ver, ó Aqui Esse itemzinho aqui Galera, depois eu vou fazer Umas raids Que a gente vai precisar Fazer isso aqui mesmo Ó, o Dark Pulse Então o que eu falei Para vocês Vamos colocar Dark Pulse Aqui agora Qual level mesmo? 48 Um pouquinho pertinho Ó, na próxima já Aí Shadow Ball, galera Vamos colocar no lugar Com o Cristo Ray E o que que é isso aqui? Eu acho que esse Curse é legal É um movimento Que funciona De maneira diferente Para o tipo Ghost Do que outros Pokémons Outros tipos Não, acho que eu não vou colocar Acho que eu vou deixar Shadow Ball Dark Pulse Hipnose, né? Que eu falei, né? Aham E aí... Deixa eu ver E o Rex mesmo Porque aí o Rex Pegaria a fraqueza, né? Isso aí Você ia combinar O negócio de dormir Hipnose com o Rex, né? É, ia combinar Hipnose com o Rex, galera O Dream Eater Acho que... O Dream Eater Ele bate quando Ele tá dormindo Ou quando o oponente Tá dormindo? É quando o oponente Tá dormindo, né? O oponente, aham Eu não vou fazer isso não Porque é muito roubado Ah, mas o Dream Eater Ele não é... Ele é psíquico, né? Psíquico não é bom Com o fantasma Exatamente, exatamente Bem lembrado Então eu vou lá rapidinho Enquanto você vai rodando O Chunkzinho Pra ver se a gente Vem mais aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se cresceu Ainda não Ainda não? Então galera Vamos... Acho que eu vou precisar Na verdade São seis diamantes Que a gente vai Colocar seis aqui Aí a gente vai O Rex Aqui O Payback É isso mesmo Ok E vão pagar mais um Que aí ele vai colocar O Hipnose Aí fechou Hipnose pega em fantasma, né? Nossa Uma pergunta que eu não sei, mano Deixa eu ver, galera Vamos confirmar isso aqui, né? Porque vai que... Ah, pega sim Psíquico Ele só não tem Efeito especialzinho Tipo, não tem X2 Nem nada Ele dá tipo X1 Vem cá, você é cara Vamos fazer um teste Com o Rex E o sem Rex? Bora, mano Tipo, fazendo dormindo E... Vamos lá, vai Sota qualquer Pokémon seu aí Vamos lá Então... Deixa eu ver aqui Esse grito Esse grito dele é muito bom Ele não aguenta Vai falar Eu monta de novo Me usando Tipo, baia Ó, eu vou usar o Rex normal Então vamos ver aqui, ó Rex 3, 2, 1 Foi Vamos ver Tá com o primeiro Olha Nossa, nossa Mas aí Como ficou bem no bico, né? Aí com certeza Ele vai derrotar de primeiro Vamos de novo Por aí Bora Coloca outro Pokémon Coloca um Que não tenha fraqueza Pelo menos Beleza Pelo menos que ele não tome X2 Isso Boa Apesar que ele, né? Acho que eu já sei que vai acontecer aqui Mas beleza Vamos lá, vai Ó, eu acho que o Dragon Beast, galera Vai embora de primeira Eu não sei não Mas vai ser bom Ah, porque a especial defesa dele é muito ruim Verdade 3, 2, 1 Vai Não, foi bom Aguentou, aguentou Boa Beleza Deu pra ver Agora Ó, tirou 51% Agora cura aí E agora eu vou fazer você dormir primeiro Beleza Vamos lá É, eu falei dormir Vamos dormir primeiro Que eu tô louco Mas essas cogumelas aparecem aqui, galera Vamos Caraca Eu falei Tem que estar na luz do dia Mas eu não sei se tem que estar De dia, sabe? Tem que estar ao ar livre Eu falei Ah, entendi Bom, de qualquer maneira Se... Como ele apareceu aquela hora Então o caminho tá certo É Vamos ver Agora é só testar Vamos lá 3, 2, 1 E foi Beleza Bom, agora eu vou tentar o Rex Com o Hipnose, galera Só pra ver o quanto de dano Realmente vai ser o dobro Porque se ele tirou 51% Então O certo é o Dragovich Ficar ali com 1% de vida Ó, dormindo Rex Nossa Fica com 5 de vida Caraca, é o dobro mesmo, mano Pô, da hora, né? Caraca, acordou OP OP demais Ó, vou derrotar o Dragovich Entendi Pô, legal, galera Eu acho que então Esses movimentos aqui A gente pode utilizar então No próximo ginásio mesmo Vai ser legal O nosso Sarampo É um Pokémon Que vai entrar pra nossa equipe Tá? Por ser Uma paradinha assim Diferenciada Mas lembrando que tipo É isso Não tem muito o que fazer Assim de treinamento pra ele Então obviamente Não vai ser um dos nossos Pokémons principais A velocidade dele tá 160 Ataque especial aqui 167 Bom, galera Então assim Infelizmente os Cogumelin Não vieram mais Então Acho que até o vídeo de amanhã Né, Cegara Vai ter mais, né? Com certeza, mano Tem que vir E aí se vier, galera Já faço o que? Boladão pra vocês O nosso Outro Gigantamax E aí vocês colocam pra mim No comentário Do nosso time aqui, ó De todo esse time Que vocês estão vendo No exato tamanho Tanto no meu time aqui Dos seis pokémons Quanto na box Qual deles Vocês querem Que eu faça O Gigantamax E aí de novo O que tiver mais likes No comentário Vai ser o pokémon Que eu estarei fazendo Eu já acho Que sei qual Que vocês vão querer Mas eu gostaria de saber A opinião de vocês Cegara Vamos ver um desenho Da galerinha? Bora ver Bora ver, mano Na verdade só tem um aqui Mas beleza Demorou É o último já Ó, galera Vou mostrar aqui pra vocês Ó, galera Eu zerei os desenhos Da galera, mano Tô muito feliz com isso Aqui, galera Foi do plantador De... Que isso, mano? O outro Plantador de fumo Combinou com o episódio, né? O plantador de fumo E o plantador de cogumelo Verdade Ele mandou Vamos lá, vamos Fiz o Crocodile Em homenagem ao último episódio Acompanho você Há muito tempo Espero que goste Pô, gostei demais, cara Ficou muito bonitinho, mano Perfeito, mano Perfeitão Cara, eu ainda quero Um Crocodile Cegara Shine, cara Nossa Ele é amarelo? É, ele é meio Super Sayajin, tá ligado? Que da hora Ah, é Giovanni O nome do plantador aí Ah, é Giovanni O nome dele? Aham Tá na assinatura ali, ó Ah, peraí Não vi Ah, real Giovanni Então tá É isso aí Giovanni Plantador de fumo Ó os nomes, mano Gente, não fumi Tá bom Então, Cegara Obrigado pela participação, mano Tamo junto demais, moleque Tamo junto, mano Até a próxima aí Até a próxima, galera E, ó Próximos dias Já começa o evento bolado, hein João Combado com ginásio Vai ter muito evento aqui, Cegara Nos próximos dias Quero ver Tô preparado Vambora Raipando a lenda dos campeões Eita Raipando a lenda dos campeões De novo, véi Vambora Let's go Raipando a lenda dos campeões